Eu estou aqui com a pasta aberta, eu vou aqui embaixo e só vou abrir novamente o navegador de internet que já está aberto. Ele já está aberto, eu só vou colocar ali a amostra que está aqui. O que eu vou fazer? Eu não acabei de baixar esse vídeo aqui, acabei de fazer download desse vídeo. Vamos supor aqui que eu acabei de baixar esse vídeo. E, como eu já baixei para o meu computador, agora eu quero excluir. Como é que eu faço? É só apertar nele para selecionar, vou apertar do lado, vou apertar nele de novo, apertei. Ele ficou o que? Com a linha azul, está vendo? Ficou com um contorno azul, quer dizer que ele está selecionado. Vou agora para excluir, aqui em cima ele vai ter o desenho de uma lixeira, bem no canto superior direito. Ele tem uma lixeira, está aqui, vou fazer outra setinha aqui. Ele tem uma lixeira aqui, está vendo? Eu vou com o arquivo selecionado, eu vou na lixeira, apertei na lixeira, ele vai me perguntar, olha isso aqui. Se você deseja apagar um item de todos os seus dispositivos, este item será apagado das fotos do Google em todos os seus dispositivos. O que ele está dizendo? Das fotos do iCloud, perdão, Google não. O que ele está dizendo? Que se eu for no meu celular e acessar o iCloud, esse vídeo não vai estar mais lá. Se eu for no meu computador e acessar o iCloud, esse vídeo também não vai estar lá. Ele está salvo dentro do meu computador, mas não no iCloud, ok? Separem as coisas. Então, eu quero apagar. Eu vou vir aqui e vou apagar. Vou apertar, apagar. O vídeo já sumiu daqui. Tem outros vídeos, mas aquele vídeo sumiu daqui. Está vendo? Ele não está mais aqui. Agora, eu vou apagar aquelas duas fotos. Vou rolar para baixo e as duas fotos que eu baixei estão aqui. Eu quero apagar essas duas fotos. Como é que eu faço? Aperto o botão Ctrl. Apertei do meu teclado. Aperto em uma foto. Vou apertar na outra também. Apertei. Olha lá. As duas agora ficaram selecionadas. O que eu vou fazer depois de selecionar? Vou lá na lixeirinha, ó. Vou lá na lixeirinha e vou apertar nela. Apertei. Ele agora está me perguntando. Deseja apagar dois itens? Sim, eu desejo apagar. Venho aqui, ó. Em apagar. Pronto. Apaguei também essas duas fotos do meu iCloud. Para onde essas fotos vão? Elas vêm para cá, ó. Do lado esquerdo aqui, tem uma lixeirinha aqui escrito apagados recentemente. É só apertar, ó. Apertei. E aqui ele vai mostrar todos os itens que você tem aqui apagados recentemente. E aqui está, ó. Deixa eu só subir minha fotinha aqui para não atrapalhar. Ó. E aqui estão, ó. Os três arquivos que nós acabamos de excluir. O restante que aparece aqui, ó. Que está tudo aqui. São arquivos que estão aqui que eu excluí recentemente. Está vendo? Eles ficam aqui por 30 dias. Passou esses 30 dias. É excluído permanentemente do iCloud de vocês. Mas é importante aqui, ó. Depois de você excluir lá do iCloud, você vir aqui na lixeira e apertar aqui em cima, ó. Nesse botãozinho aqui em cima que tem escrito, ó. Apagar tudo. Para ele apagar realmente tudo que está aqui na lixeira, tá? Ele vai apagar tudo que está dentro da sua lixeira. Só apertar, ó. Apertei em apagar tudo. Ele vai te perguntar, tem certeza que deseja apagar 26 itens definitivamente? Sim, eu tenho. Vou vir aqui agora em apagar, ó. Apagar. E ele está apagando tudo aqui da lixeira. Pronto, ó. Apaguei tudo aqui da lixeira. Vou voltar aqui para a fototeca, que é onde mostram todos os arquivos, ó. Apertei. E eu volto aqui. Eu tenho todos os arquivos do meu iCloud novamente, tá? Eu só excluí o que estava dentro da lixeira. Olha, se você gostou do conteúdo que acabou de assistir e realmente deseja continuar aprendendo, né? Ou passar a utilizar o seu computador sem ficar dependendo dos outros, então eu gostaria de te convidar para participar da semana Descomplicando o Computador. Para você se inscrever, é bem simples. Logo abaixo aqui desse vídeo, na descrição dele, vai ter um link onde você vai apertar e lá você vai inserir o seu e-mail e vai apertar no botão para confirmar a sua inscrição. Olha, eu realmente espero por você na semana Descomplicando o Computador. Eu realmente acredito que com as aulas que eu vou disponibilizar lá, com tudo que você vai ver, com tudo que você vai aprender, eu tenho certeza que a gente vai descomplicar de uma vez por todas essa máquina, né, que a gente chama de computador ou de notebook. Então, eu espero por você na semana Descomplicando o Computador, que vai acontecer nos dias 8, 10 e 12 de janeiro. Até lá. Tchau, tchau.